Seguinte, eu tenho a recomendação pra vocês aqui, da pessoa que fica aqui escondida e não divulga as coisas dele, que é sem noção. Então, Júnior, fala aí, Júnior, como é que é o funcionamento aqui, o endereço, os horários? Boa tarde, né? O funcionamento aqui é de segunda, domingo, funcionamos direto aqui, de 8 às 14h30. E o horário endereço? Rua Bolivar, Correia de Maria, número 1234, Bahia. Isso aí, ó, essa pessoa humilde aqui, eu vou dar uma mostrada, tudo as partes estão comuns deles. Olha aí, pessoal, eu decidi mostrar pra turma aí de Minas, de Belo Horizonte, os aquários aí do Júnior, porque ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, mas extremamente cuidadoso e talentoso. Olha as baterias dos aquários, dos zoandos de Palitoa. Pra quem é de São Paulo, fica aí a minha dica, ou pra quem quer pedir animais, fica a dica do Barrac, do Igor, do Coral Vício. São pessoas que também têm animais muito bonitos e selecionados, vários que eu tenho aqui no meu sistema. Agora, pra turma de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a gente tá aí muitíssimo bem servido. E a gente tem muita dificuldade de encontrar os zoandos mais selecionados. E o detalhe é que o Júnior não é nada careiro, ele é muito barateiro. A única pessoa que tem zoandos aí, tem pólio, porque ele vende a 10 reais, às vezes a menos. Então, fica a minha dica aí pra você, se você é da região de Belo Horizonte até Minas Gerais, dá um pulinho lá pra conhecer a lojinha do Júnior, que tá muito bonito. Tchau, tchau.